Porque a polícia procura o Joselito. Eu vou trazer a reportagem e do lado direito a gente continua mostrando a chuva ao vivo pra você. Um homem que acabou com uma família, que um dia foi a dele. Quando Rosângela, ex-mulher do açougueiro, chegava em casa em Diadema, aqui na região metropolitana de São Paulo, o Joselito tava de tocaia esperando a mulher. Sem perceber, ela, segundo a polícia, foi baleada pelo ex-marido. O filho caçula do casal viu a mãe ser morta pelo próprio pai aqui em São Paulo. E é uma mulher que tava feliz, minha gente, tava com um novo namorado. Só que quando o rapaz descobriu que ela já tava com um novo namorado, ele fez o pior. Me deixa do lado esquerdo a reportagem, do lado direito a chuva em São Paulo, por favor. Um homem aparentemente tranquilo, mas com sentimentos trocados. No lugar do amor, do carinho, ele sentia um ciúmes doentio, possessivo. O açougueiro Joselito de Lima, de 47 anos, nunca aceitou o fim do relacionamento com Rosângela, com quem foi casado por 20 anos. Rosângela e Joselito se separaram há dois anos. O motivo foi uma traição por parte do marido. Ele também bebia muito, se transformava, ficava agressivo. E várias vezes chegou a agredir Rosângela. Cansada, ela resolveu pôr um fim na relação. Depois da separação, eles tentaram reatar o relacionamento algumas vezes, mas não deu certo. Porque Joselito continuava bebendo e agressivo. Falou pra ele, ou ele escolhia a cachaça ou ela. Ele catou, pegou as coisas dele e foi embora. De moto mesmo, fazendo a própria mudança dele. A vida seguiu. Há seis meses, Rosângela começou um novo relacionamento. Ela começou a namorar com o professor particular do filho mais novo. Quando ficou sabendo, Joselito não gostou, porque imaginou que esse relacionamento era antigo e que Rosângela o havia traído. Aí ele, eu acho que deve ter visto alguma foto, alguma coisa, boatos da boca dos outros. Aquela crise de ciúmes, sabe? Que ele é um homem machista, que não quer que nenhuma mulher se relacione mais com ninguém. Foi aí que começaram as ameaças. Ele começou a importuná-la. A relação dele com o filho mais velho também era bastante conturbada. Eles chegaram a brigar várias vezes, porque o filho não aceitava a agressividade do pai com a mãe. E aí vieram mais ameaças. Veio perturbando, queria colocar eu contra ela. Só que aí eu falei algumas verdades para ele. Foi quando a gente saiu na mão, dentro de casa, na garagem. Rosângela Dias Machado tinha 41 anos. Trabalhava como auxiliar de produção. Saía cedo de casa e não media esforços para dar do bom e do melhor para os dois filhos. Pagava aulas particulares para o caçula, de 16 anos, que precisava de um reforço na escola. Acabou se apaixonando pelo professor do filho. Rosângela estava feliz. Queria recomeçar a vida. Ela estava trabalhando, os filhos aqui dentro de casa. Estava vivendo a vida dela. Divertida, discreta, amiga. Conversava com todo mundo. A gente vivia, ela ia na minha casa, eu vinha aqui, sabe? Ela era amiga mesmo. Não tinha nada assim que desabonasse ela. Imaginava o que ia acontecer aí? Não. Não. Mas a gente sempre fala, toma cuidado, porque com essas pessoas, marido mata mulher, mulher mata marido, entendeu? Já era noite e Rosângela voltava para casa de carona com o namorado. Mas como já havia parado de chover, e aqui as ruas são um pouco apertadas, ela pediu que ele a deixasse a poucos metros daqui, que ela viria a pé. E ela veio caminhando. Era aqui que ela morava. Aqui na porta, Joselito estava em cima de uma moto, esperando a ex-mulher. Ela chegou, se aproximou, os dois começaram a discutir. Os vizinhos chegaram a ouvir essa discussão. E ele, muito nervoso, pegou Rosângela pelo braço e com muita força a arrastou. Para mais ou menos aqui. A discussão parou e o que se ouviu foram apenas os disparos. A senhora viu quando tudo aconteceu? Eu só escutei os tiros, né? Escutei um disparo de revólver, aí escutei o menino dela mais novo. Socorro, gente, me ajude, me socorro. A senhora ouviu aqui os tiros? Eu estava deitada vendo a televisão, já com minha esposa, aí eu vi aquele estouro assim, eu pensei que era bomba, mas aí eu vi que depois que não era bomba. Ele quis levantar, eu não deixei ele levantar, né? Aí esperemos um pouquinho, aí ele levantou e veio com a minha filha. Também desceu correndo falando, que era tiro e não sabia, só que a gente não sabia no momento quem que era, né? Sabia que tinha acontecido a tragédia, mas não sabia quem era. Depois foi que a gente viu o menino dela chorando e a minha filha apareceu na parte aqui de cima e falou que era a vizinha aí do lado. Rosângela levou quatro tiros. O ataque foi fatal. Mas é uma tristeza, né? Ver uma amiga morrer desse jeito. Muito, muito, muito. Eu não estou nem acreditando. Da varanda da casa, o filho caçula viu tudo. Desesperado e chorando muito, ele pediu ajuda. O SAMU chegou rápido, mas Rosângela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Depois de matar a ex-mulher, Joselito fugiu em uma moto vermelha. No meio do caminho, ele teria pegado uma outra moto, que também era dele, e desapareceu. Pouco depois do crime, ele mandou uma mensagem para um colega de trabalho, dizendo que tinha feito besteira e que estava arrependido. O crime foi registrado aqui na delegacia como feminicídio. A polícia investiga o paradeiro de Joselito. Diogo estava na faculdade, quando ficou sabendo da morte da mãe. O meu irmão me ligou, né? A primeira vez eu não atendi, aí ele ligou de novo três vezes. Aí me mandou um áudio no WhatsApp e eu respondi. Fui para fora da sala e respondi ele. E ele gritando, chorando. Ele me contou, só deu tempo de eu avisar o professor, pegar minha mochila e vim para cá. Difícil acreditar que o próprio pai seria capaz de destruir a família. Ah, não tem palavras. O que eu sinto é ódio por ele, para falar a verdade. É ódio. Não tem sentimentos por ele. Os parentes passaram a noite no IML de Santo André, no ABC Paulista, esperando a liberação do corpo. Muitos estavam inconsoláveis. Muitos estão... Muitos estão...